Olá, que tal? Meu nome é Salahís e sou professora de espanhol e esse é mais um S.P. Resolve trazendo a questão aqui do Enem 2020 pra vocês. De acordo com o texto, as manifestações relacionadas ao turismo em Barcelona visam os brotes de violência contra o turismo são censuráveis. Ora bem, as manifestações de turismofobia em Barcelona não vão contra o turismo, mas contra os abusos do turismo, porque este, como qualquer atividade humana, tem custos e negá-los é negar a evidência. Lembremos que na última enquesta entre a população de Barcelona, o impacto do turismo se tornou a sua principal causa de preocupação. É óbvio que os turistas gastam dinheiro e cream emprego, mas nosso modelo não sabe convertir esse dinheiro em prosperidade e esses emprego em niveis de emprego digno. Em conclusão, as manifestações de turismofobia devem mobilizar a nossas autoridades em duas direções, ambas necessárias. A primeira é repressiva e deve dirigir-se contra a turismofobia. A segunda é replantear o modelo turístico para que crea prosperidade e para distribuir-la de maneira decente. Hoje por hoje, o turismo só beneficia aos proprietários e todo mundo deveria entender que isso não é nem aceitável nem sustentável. Então, de acordo com as manifestações relacionadas ao turismo, visam que letra A censurar a violência sofrida pelos turistas B reivindicar gastos mais altos por parte de cada turista C exigir a criação de mais empregos no setor de turismo D protestar contra o custo de manutenção de locais turísticos ou E mostrar preocupação com o modelo de turismo predominante. Vejam só, ele fala aqui no texto que a forma como está não está beneficiando a todos, né? Está só beneficiando a quem? Aos proprietários de imóveis, né? E que isso deveria entender não é aceitável nem sustentável. Então, mostrar a preocupação com o modelo de turismo predominante é a alternativa correta, porque lá no início ele fala não é contra o turismo, né? Aqui, ó, não vão contra o turismo, se não contra aos abusos do turismo, ou seja, o modelo de turismo que tem sido feito lá. Então, censurar a violência sofrida, não, não seria censurar, reivindicar gastos mais altos por parte de cada turista, reivindicar gastos, não, também. Exigir a criação de mais empregos no setor de turismo, não, ele diz que até gera emprego, né? Mas esses empregos, eles não são, eles não dão continuidade, né? Então, logo acaba, então não é criação. Protestar contra o custo de manutenção? Não, nada a ver. Alternativa letra E é nossa alternativa correta, tá? Bom, esse foi mais um S.P. Resolve, trouxemos mais uma questão aqui do Enem para vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tirá-las, tá? Beijos e hasta luego! Tchau! 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 Tchau!